E aí Tá bom? Tá bom que deu pra tirar uma soneca aqui Ó, trouxe até presente Mentira Mentira Você que fez um ensaio de fotos pra agradecer Agradeceu ele, mas eu não pergunto com atraso aqui Tá bem? Acho que foi pelo atraso Você tá encanada, ela tava encanada Que veio de chinelo Chega arrastando o pezinho de chinelo Relaxa Eu fiz a unha, né? Mas já secou? Já, eu acho que já Mas chega arrumada e termina desarrumada Fala galera do canal Hoje é treino de? Úteis e posteriores de coxa E você tem uma queixa? É, eu tenho uma queixa Eu tenho em alguns exercícios Dificuldade em sentir útil Eu jogo toda a minha tensão pro quadríceps Não sei por que, né? Por que será, né? Tamanho do quadríceps da mulher Não, é sério Hoje é um desafio, tá? Hoje a missão é fazer Ela sentir os glúteos Vamos ver se eu consigo E a menina ali? A menina ali? Ela vai só na onda Vamos ver no que vai dar isso Vambora A gente vai começar fazendo a abdução Junto com extensão de quadril com o bente Apoia de lado o tronco aqui, ó Fazer a perna aqui na frente Em rotação interna E subir Eu nunca fiz isso, tá? Já o quadril assim Qual é a finalidade? Que semente ativar? Não, é pra gente vai trabalhar já Com pré-exaltão mesmo Então assim Não, não Nessa posição aqui, ó Roda pra dentro Daqui, você não muda Você só sobe aqui, ó Nossa, curupira esse exercício Vai É topo mesmo Bora É uma rotação interna, saca? A rotação interna Exatamente A rotação interna Ela alonga o glúteo médio E deixa ele numa posição Que ele vai ter que fazer mais força Mantenha o pé pra dentro mesmo Isso E sobe Bora, sobe o máximo que der Cola o quadril no bando Pode espentar ele lá Isso Vamos, sobe Quanto mais esse teu quadril Estiver nessa linha mais vertical Por exemplo Aqui a gente tava com o quadril neutro Aqui você vai trabalhar o tensudo afacelato Você tá sentindo quadríceps aqui? Qual a região que você falou? Eu tô sentindo quadríceps Aonde exatamente você tá sentindo? Qual a parte? Então Isso não é o quadríceps Isso é o tensudo afacelato Por causa da posição Então Por causa da posição O que você tem que fazer? Você tem que jogar Girar E jogar o pé mais na frente Traz esse pé mais na frente Pra flexionar mais o quadril Joga o glúteo mais por trás Assim Vê se você vai melhorar Esse laço Foda Foda Cinco Seis Vamos fazer as coisas Quatorze Quinze Quinze Se você botou Bota lá Esse sentir mais o quadríceps É justamente a hiperatividade que você tem Que acaba roubando a função do seu glúteo Claro Pra sentir menos Porque a gente ajustou a posição E aí agora curta aqui ó Tronco Não é pra inclinar Tronco mais alto E aí Com a perna que a gente sente Não tem nem um pinho seguinte Só esse lado Porque o outro lado É o lado que tá estabilizando o seu quadril Como é o elástico O que é que tá acontecendo? Uma perna Uma perna tá puxando o elástico A perna aí pra trás E essa perna tá fazendo força pra perna não ir junto Porque ela que tá segurando o elástico parado Né? O elástico ele tem essa característica Tá trabalhando tanto a perna estabilizada Como a perna no movimento Só que o que acontece? O seu glúteo tá fraco Então tá fazendo mais força de estabilização Do que força de movimentação Por isso que é tão importante Você começar a trabalhar com o elástico Porque você vai ter A criação desse tipo de força E um tipo de resistência diferente Do que a resistência do cabo A resistência elástica Ela é completamente diferente da resistência do cabo Por exemplo No bend aqui Quanto mais você esticar esse bend pra trás Mais o torque do movimento Fica mais alto Nas fases iniciais Ele é mais baixo Já no cabo No começo do movimento Você já tem um torque alto Entende? Você precisa trabalhar com o elástico Pra melhorar essa ativação do seu glúteo Vamos? Mais cinco Quatro Três Tá no abdômen? Duas Uma Na próxima Na próxima a gente já faz com mais intensidade Mesmo esse intervalo Porque esses intervalos precisam sair bem curtinhos Traz esse pé pra cá Cruza aqui E subiu Se ligou? Eu preciso desse grau de flexão Tudo bom? Tô cuidando da sua luz aqui Tô cuidando da sua luz aqui Tô fazendo só o trem Pode ficar com o trem Viene aqui Viene aqui Eita Que isso? Uuuuuh Bora Só... Tenta fazer constante Só Vamos Bora Um 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 Flexiona um pouquinho esse joelho, aí, lá atrás, lá atrás, puxa. Já melhorou em relação ao cérebro anterior? Eu não senti mais o pé. Por quê? Como eu te dei a direção que você tinha que trazer o pé, você flexionou mais o quadril e tirou mais do tensão da face à lata. Você levou? Eu, sim, eu levo a mesma compreensão aqui porque eu não faço movimento. Eu falei até pra ela no cabo, no abdutor, abdução no cabo. Não é movimento com a perna, você tem que pensar em trazer pra cá. Não é pensar em levar a perna, é pensar em levar o quadril. Tá. E quando vocês veem o treinador cutucando a área do músculo assim, eu falava, contrai aqui, contrai aqui, você acha que é besteira. Muita gente vê a pessoa fazendo isso nas costas, né? Tá treinando costas e fica tocando no dorsal. Isso a gente chama de estímulo tátil pra percepção sinestésica. De fato, isso melhora a ativação. Só que quando vocês estão sozinhos, geralmente vocês buscam essa percepção sinestésica aonde? No espelho. Você olha pra ver se tá contraindo direito. Só que existem movimentos, por exemplo, que não dá pra fazer isso. Por exemplo, aqui, se não tiver um espelho, você não vai ter noção. As costas, não dá pra você olhar o que tá acontecendo atrás de você, né? Então é importante ter um treinador que te auxilie a mostrar até virar automático. Exatamente. Traz o pé pra cá e aí você traz na minha mão. aqui, ó. 4, 3, 2, troca. Aí, pô, não vira, pô. Mas você vai começar a sentir que tá enchendo só a parte alta do glúteo. O que a gente quer, né? Onde todas as mulheres sonham. É o glúteo redondo em cima. Redondo. Onde a galera preenche. Onde a galera preenche. O Luiz preenche com músculos. Por sinal, se você não é meu aluno ainda, entra no site aqui, ó. Compra a consultoria. E 15 de janeiro a gente tá de volta pra montar os treinos que a gente tá em recesso. Bora! A gente terminou a parte de extensão e abdução com o joelho mais em extensão. Agora nós vamos fazer uma variação com o joelho flexionado, tá? Coloca de novo no joelho. A gente vai fazer três variações de flexão do quadril de novo. A gente senta com os pés pra lá. Vai tirar o glúteo. Só nadar. Agora joga o quadril pra cima. Pra ele ficar em uma posição de ponte. Fecha com as costelas. Fecha. Vai! Deixa os outros pés agora. Joga o tronco pra trás. Apoia a mão aqui, ó. Deixa o peito. Fecha o... Isso. Bora! Fica fácil. Junto os pés. Fecha. Joga o pé um pouquinho mais pra frente. Vai! Três. Dois. Um. Reto agora. 100%. Segura. Bora! O máximo que der. Cinco. Quatro. Três. Dois. Deu. Vai lá! Cinco. Seis. Três. Dois. Um. E aí? Caralho! Tipo assim, no começo eu não tava sentindo. E daí eu comecei a fazer mais forte no glúteo. Tipo, contrair um pouco assim e focar 100% no glúteo. Aí eu comecei a sentir muito, muito. É tipo isso. Você tem que parar de focar no movimento. Você tem que focar no seu glúteo contraído. Ah, eu faço isso já. Tipo, tem que fechar o olho e você pensar no glúteo. Esquece o que o seu joelho tá fazendo. Eu faço. Aí meu quadril fala assim, estou aqui. Mano, é muito natural. Não. Ninguém sentindo super. Aí eu dei uma... Aí eu comecei a sentir muito. Porque assim... A gente chama isso de foco interno. Quer fazer mais uma? Não, não. Não? É uma série só. Vamos fazer o primeiro exercício por mês agora. Elevação pélvica. A gente trabalhou dois exercícios da parte alta do glúteo. Trabalhando glúteo máximo e glúteo médio. O segundo exercício foi só glúteo médio. Mas foi uma série de... Uma série em cada posição. Então a gente tem cinco séries de exercícios pra glúteo médio. Uma série que a gente trabalhou ali o glúteo máximo especificamente. Que é o chute pra trás. E agora a gente vai trabalhar o glúteo máximo como um todo. A elevação pélvica trabalha tanto a parte alta quanto a parte baixa do glúteo máximo. Beleza? Começar com uma série de reconhecimento do peso. Pra fazer tipo... É... A gente vai... O máximo que a gente vai chegar pesado aqui é seis a oito. Quanto você usa mais ou menos? Quatro linhas de cada lado. Já cheguei a fazer com cem cada lado. Cem. Quatro linhas de vinte e cinco, né? Tá. Então vamos... Vamos começar uma de aquecimento e a gente na próxima já vai subindo. Porque às vezes o movimento que você for me propor já não dá o peso certo. É. Eu não vou querer fazer. Entendeu? Queixo no peito. Olhar fixo pra frente. Eu gosto. Beleza? É bom. Uma. Beleza. Primeira série. Bom. Ótimo. A pessoa vai já que eu sou chato. Eu não sou chato. Eu tenho dificuldade. E pra mim é o melhor tipo de aluno de treinar. Porque eu preciso te ajudar a resolver seu problema. Então se eu conseguir ajudar seu problema é sinal. De claro. Mas glúteo realmente às vezes eu sou. Exatamente. Eu gosto de desafios. As bombas. Eu gosto de receber as bombas. Pra resolver os problemas. É o que a gente quer. É. Todos queremos. É. Treinar errado. Já deu certo. Imagina só treinar certo. Entendeu? É isso. Bora enrolando. E aí você encaixa. Desce. Fixo. Encaixa. Isso. Bora. Ninguém sente glúteo aqui. Vamos sair todo mundo sentindo glúteo. Até você que tá aí. Claro. Vai sentir glúteo. Eu nunca tinha feito desse jeito. É sempre fazer assim né. Fazendo um balanço né. Sobe todo e desce todo. Sentiu mais glúteo? Sim. Tá vendo? Peste quem tem as dicas desse treino. Que elas vão sair com glúteo. Ficou. Bora. Quatro repetições. A gente vai fazer. É. Vamos não. Vamos direto fazer. Doze e quinze. A gente vai fazer a série pirâmide. Doze e quinze. E aí a gente chega com quatro placas. Desceu. Meu Deus. Meu Deus. Aconteceu a gente em cãibra. Cãibras de glúteo Maju. É o seu sonho ter isso. Desde a hora. Quantas repetições? Oito a doze. Quantas você quer? Oito a doze. Acabou de perguntar. Ficamos espaçados oito a doze. É. Oito. Ou doze. Você vai no máximo entre isso. Se passar na próxima a gente aumenta. Bora. Pé. Desce. Sobe. E aperta. Isso. Desce. Sobe. E aperta. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Vamos. Mais uma. Isso. Doze. E aí. Seu quadríceps deu oito. Vamos fazer uma estratégia. Tem uma estratégia que eu uso muito para quem sente quadríceps. Na próxima série a gente vai fazer Que é fazer um alongamento Intenso e já começar a série Então a gente vai alongar com a dele e você precisa ver Vamos ver se a gente consegue desarmar A hiperatividade Sempre que você coloca o músculo no alongamento intenso Você desativa Os próprios setores desse músculo E faz com que você perceba Menos a ativação dele durante a noite Vamos ver se funciona Um Vamos Desce Desce, bora, estou te ajudando Quatro, vamos Cinco Seis, bora Sete, mais uma Olha eu gritando Que isso Ai, eu estou todo mundo olhando Eu preciso ficar Soltar alguma coisa Para ver se eu Soltar besta Dá um soco Vai caralho A gente vai fazer uma técnica Onde a gente alonga De forma prévia e imediata ao exercício Vamos ver Puxa mesmo Bem severo Vamos ver se vai funcionar Essa é uma técnica que eu já usei E já funcionou bastante A aluna A aluna ficou utilizando por três semanas E depois ela parou Completamente Sim Vamos ver se vai funcionar Como a gente Tem que falar também Para as meninas Que as vezes o glúteo O ilipsoas que está encurtado Inibe o glúteo Ilipsoas Tensura da face alata Quadrado lombar Que é muito bom fazer Puxa a perna de trás É verdade Sim Aí daqui Puxa aqui Para o quadríceps Exato Aí Não Na verdade Rédio femoral Aqui é o reto femoral Aí é o reto femoral Porque ele é flexor do quadril E extensor do joelho É para fazer no nível de conforto alto mesmo aqui Porque o alongamento que a gente quer é o que? A gente quer inativar o quadríceps Para participar do movimento Ai parece que vai rasgar Extremamente tensionado Se tu perceber Teu joelho e tua perna estão tremendo E tão encurtado que estão Melhorou? Melhorou mesmo? Tudo bem Então que você já sabe Você pode alongar de forma prévia Toda vez que você for fazer a lavação pélvica Mas nem estou a lavar a mercele Muito bom Por quê? Porque a gente tem o mecanismo De própria acepção A gente tem o fuso muscular E a gente tem o órbito entre 12 de bolso São musculaturas que tomam conta Do quê? Se o músculo receber muita tensão Ele rompe Então tem um desses Que vai lá e protege contra tensão máxima E tem o outro Que ele protege sobre alongamento máximo Se você alongar demais Ele vai dar um disparo para você E você parar de alongar Para ele não romper Então a ideia de alongar É para que a gente Desensibilize Esses próprios setores E quando você for fazer o movimento E o teu quadro de sensibilidade Estiver bem alongado ali Ele não vai participar Porque está desensibilizado Então os próprios setores Eles meio que desligam Por causa desse alongamento prévio E quando você vai contrair ali Ele não vai participar do movimento Você não vai sentir Ele vai continuar participando Mas ele não vai sentir Entendeu? Beleza? E mantém a sua cabecinha Olhando para você No espelho Se mantém olhando ali Bora Você viu? Olha para frente Para frente Lembra daqui para baixo Um Explode Dois Explode Três Vamos Quatro Vamos Cinco Vamos Seis Duas Uma Isso Boa Não tenha medo de peso Como que eu não tenho medo Desse peso aqui Eu morro de medo dele Ai 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 Olha o meu dedo aqui Olha O que eu quero Tem um pouquinho mais fechado Mas aí o joelho aberto E aí quantas frutas são isso? A gente vai até a fase Sem contar Vai lá Sepala os joelhos Bora Subiu Não precisa descer Tudo dessa vez Tá? Meio para cima Não precisa que o seu glúteo Bata lá embaixo Mas também não é para descer Pouquinho não Bora Subiu Força no joelho Para fora Isso Bem aberto Bora Vai Aqui Encaixa lá em cima Bem controlado Bem controlado Vamos Vai Vai Bora Faz a reta Faz o encaixe Isso Bora Uma Outra Deu Isso é um monstro Uma máquina Uma máquina É uma máquina de fazer repetição Sentiu? Legal Exclusivamente glúteo Muito massa Você acredita? Quando eu conheci ele A fama me impreceu Quando eu te conheci eu falei para ele Eu duvido você fazer sentir o glúteo Leva-se-o-fão Isso faz Mais de um ano Eu nem era da Max ainda Ela nem morava aqui em São Paulo ainda Morava E ela falou assim Se você me fizesse sentir os glúteos Eu me encontrado Agora faz o pix aí filho Faz o pix Ou você vai ficar dando presente Só para o Gustavo Tá filmado Manda gente É parceiro de Empresa agora E agora eu sou parceiro De fazer você se tributa Tô precisando de ajuda Você conta comigo Porra Nenhum chocotonezinho Chocotone tá caro Tô gastando meu dinheiro Traz uma cesta Da Valduco Na próxima Eu passo um treino pra você Próxima vez Leg Day Vamos fazer um treino de quadríceps E eu faço com você Tá notado Você que eu também Vira treino de pé Nesse canal E de quadríceps Dá pra fazer Vamos Que é uma Pog forte Não tem nenhum Nunca treinei quadríceps No canal Eu só treinei costas E o primeiro treino Foi faz nem duas semanas Você só treina os outros Só treina os outros Ela tem aberta aqui Força pra fora Tá No joelho Bora O Coringa Tá meio alterado Hoje Parece um Coringa Deu pra frente Sem perder o foco Vai devagar Aqui e já volta Controla 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 Bem controlado Aperta o glútero Quatro Sobe Três Dois Uma Tira do outro lado Vamos Continua Continua Vamos Cinco Quatro Vamos Três Vamos Duas Mais uma Vamos Uma Ai 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 Que dói Como dói Muito bem Assim o treinador Ficou orgulhoso Juro Bem Se vocês estivessem aqui no meu lugar Vocês iam sentir o meu desespero Meu Deus Tutorial Estica os pés Beleza Vai lá Desce os pés Desce os pés na frente Apoia o outro atrás Vamos Desce primeiro Primeiro desce Deixa o joelho no chão Segura os pesos Bota o peso do lado Com o pé da frente Subiu em flecha Equilibra Para Dois Vamos Apagar Sem pressa Três Quatro Estorpeito Estorpeito Um Cinco Onze Boa Sem cair Vamos ter perna agora Pra você ter consciência de que tá fazendo movimento diagonal pra baixo É tentar entender que o glúteo tem que ir lá no calcanhar Então toda vez que você automatiza esse movimento de trazer pra trás, tá certo A repetição que ele não for pra trás, o glúteo é porque você fez a repetição errada E aí você fez pra baixo, não pra trás Exato E aí você vai privilegiar o que? O joelho ao invés com a glúteo Vai começar a sentir mais uma pressão Da angulação que você tá Pra quem não sabe A Maju entende o treino também, tá? Eu sou formada, né gente? Ela é formada em educação física Eu sou formada também Então ela vai ajudando Eu preparei uma atleta Olha isso Sabia? Pô, eu sei, lembra que você fazia? Sozinha Dieta e tudo Consegue a galera Online Deu certo? Consegue E aí Que isso, cara? Você vai cair pro ar Sim, mas eu imagino que ele põe cair em cima de tudo Ela é meio, viu? Vai 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 Agora a gente vai fazer, galera Um drop set Só que a gente vai trabalhar só com repetições parciais Por que repetições parciais? Já expliquei pra vocês no canal Que a gente tem evidência na ciência De que repetição parcial Traz tanto resultado quanto repetições completas Quando trabalhado no momento Onde o músculo tá mais alongado Que no caso é embaixo O glúton tá mais alongado Lá embaixo Então se a gente ficar parcial Na posição que ele tá mais alongado E que ele tá sofrendo mais torque É beneficial É benéfico pra hipertrofia Mas o que é que você tem que fazer? Vai trabalhar parcial Você tem que subir o peso Por isso que eu subi A gente fez as 7 completas Com 18 Com 16 quilos Eu subi pra 20 Porque a gente vai fazer metade na amplitude Então você vai ter força pra fazer isso Vamos lá Onde você sentiu? Aponta no seu glúton Onde você sentiu? Onde você sentiu? Onde você sentiu? Tudo? Tem que falar assim Tá doendo tudo Fala 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 Eu quero que o quanto você vier Você faz aquele movimento que eu pedi Traccionar o quadril Enquanto você for, você vai tentar policiar Para o pé raspar o chão durante toda a execução Eu não quero aquela execução que vai aqui Vai lá em cima Eu quero a perna raspando o solo E o máximo de flexão na vida Beleza? Pra que? Pra gente enfatizar a parte baixa do glúteo agora Lembra que eu falei que a gente ia começar por cima Depois ia fazer um geral Depois ia para a parte baixa do glúteo Você que sabe Peso para ir 10, 15 repetições Lembra que eu quero que você raspe o chão Não, aqui ó, aqui Flexiona e para trás Flexiona Vai lá na frente Para trás Isso Para o abdômen Aperta Isso Para trás Flexiona, pode trazer mais Pode trazer esse joelho mais para perto do tronco na volta Contra o pé Para cima Vai Assim Flexiona Muito bem Agora Agora que eu vou fazer que são 12 ou 10 Vamos ver assim Às vezes eu percebo que eu não consigo sentir o glúteo que está leve Sim É, sem dúvida Porque estava bem leve Nesse 7 quilos Vamos ver agora Traz Para E a pé Boa Agora Agora você pegou O objetivo desse pé Sempre próximo ao solo É para a gente criar o maior torque de movimento com o glúteo alongado Isso vai fazer com que a gente trabalhe mais a parte mais baixa do glúteo Em detrimento da parte mais alta Somado com o fato que ela está com o quadril bem flexionado Aperta Lembra daquele que eu te falei De apertar Consciente Tá Isso Espreme e mude Ok, quando você voltar Relaxa Deixa assim Como se o peso fosse levar a sua perna Tira total tensão Tá ligado Tipo como se você imaginasse que o movimento é feito daqui da frente para trás Não contínuo assim Exato Deixa o peso te levar Aí você tensiona e volta Porque se você controlar a volta O que você está fazendo Flexando o quadril E aí o quadril você faz esse movimento Entendeu? Tá Esmaga intencional Aperta 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 Duas Melhor já né Pegou jeito Total Tudo é jeito galera Glúten é um músculo Que precisa muito de percepção sinestésica Precisa muito de consciência corporal E precisa de técnica Senão Tem um monte de músculo querendo roubar a função dele Mas tem pessoas que tem mais facilidade Sim Com qualquer exercício Tem uma amiga que a gente faz o mesmo leg Mesmo exercício Eu só sinto exclusivamente quadríceps Ela já fala Olha Mais amplio do que tal Eu sinto o glúteo Então também é de cada um Também ter essa consciência né Então quem tem menos consciência Tem que trabalhar mais o resto Consciência Alongamento Técnica Técnica Finalizado Nossa treina de glúteos Nosso objetivo era fazer Ela se sentir Você sentiu seus glúteos? Foi uma grande batalha Com a sua quadríceps Foi Foi um grande desafio Mas deu certo A gente conseguiu trabalhar Seis movimentos Sendo quatro com peso E dois com elásticos Que focassem Em partes diferentes do glúteo E vocês puderam entender Alguns ajustes Que tem que ser feitos no corpo Para que ajudem O glúteo a trabalhar De forma mais isolada E elimine os movimentos De músculos Que podem atrapalhar A percepção sinestésica Da contração do glúteo né A Maju tem essa dificuldade Então tornou o vídeo bem interessante Espero que vocês tenham tirado algumas dicas E como sempre A nossa querida Jojo É só lamentações Choros e barulhos Eu estou representando a galera Ou em geral Uma sofre o efeito psicopata Calada né E a outra É o seu oposto Só faz gritar Cair no chão Quase cai em cima de você Cair em cima de mim Quase cai em cima sim Então no fim Sobrevém E aí curtiu? Muito bom Dá para ser ajustado Vários movimentos Que faz eu sentir muito mais O glúteo Senti muito mais Do que eu sinto normal Treinando sozinho Agora o glúteo vem Chega de glúteo e aspirina Aí ó Aqui ó Minha bundinha de grilo E a bunda da Maju Esse é meu foco A gente vai Você vai transformar Sua bunda Em um glúteo É isso Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo Com a nossa dupla aqui A gente vai fazer mais vídeos Delas aqui no canal Eu tenho certeza que vocês estão gostando O primeiro vídeo O primeiro vídeo vocês já gostaram E o próximo agora O que é? Treino de perna Agora eu vou participar Do treino de perna Junto com a Maju Treino de quadríceps Eu vou puxar o treino Será? Vou vingar Vou vingar todo mundo Que funciona Vamos ver se vai dar certo Será que ele chora? Deixem o like Não se esqueçam de seguir As meninas do Instagram delas Deixem o like no canal Se inscrevam E não percam Já já tem mais vídeos Subora